Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, vamos para a nossa aula de história, continuar falando sobre os africanos. Abra lá o seu livro 2, na página 245. Quero que vocês me falem aí também como foi a pesquisa sobre os reinos africanos, e aí, listaram países da África e os instrumentos de percussão? Fizeram também? Viram quantas coisas legais nós podemos descobrir através da história? Imigração forçada dos africanos. Hum, o que é isso? Forçado é que não foi uma coisa muito legal, né? Quer dizer que algo foi obrigado. Vamos ver. Como já foi falado, os africanos foram muito importantes para a constituição do Brasil. Você sabe de que forma os africanos vieram para o Brasil? Você sabe como foi a chegada deles aqui no Brasil? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Eles vieram forçados, obrigados. Às vezes vieram torturados, maltratados no trajeto lá da África de navio aqui para o Brasil. E para chegar aqui, serem mais maltratados ainda, né? Então, olha lá. A presença dos africanos nos territórios brasileiros está relacionada ao processo de escravização desses povos. Por isso, é preciso lembrar que a vinda deles foi forçada. Esse processo tem a ver com a expansão marítima de Portugal e com a colonização do Brasil, como você estudou no capítulo anterior. Durante o período de convivência com os reinos africanos, os portugueses perceberam que havia disputas e rivalidades entre grupos africanos, as quais facilitavam a venda, a compra e a escravização das pessoas. E foi assim que Portugal deu início à prática de comercialização desses povos. Então, quando diz aqui, pessoal, quer ver? Durante o período de convivência com os reinos africanos, ou seja, quando os portugueses foram lá para a África, os portugueses perceberam que havia disputas entre as tribos africanas, tá? Entre eles lá tinham brigas. Então, o que acontece? Como eles tinham briga, eles faziam o quê? Eles pegavam um povo que perdia uma guerra, porque eles estavam brigando e vendiam esse povo, essa tribo inimiga, esse povo inimigo para os portugueses. E aí os portugueses faziam o quê? Pegavam eles à força, traziam para o Brasil para trabalhar de forma escrava. Então, preste atenção no que eu estou falando, que não são os próprios africanos que se escravizavam, tá? Eles se vendiam entre eles, não é? Era um povo que estava em guerra com o outro lá dentro da África e aí eles eram rivais. Então, entre eles na rivalidade, eles perdiam a guerra e se vendiam lá para os portugueses do caso, ok? Só para vocês entenderem isso. Com a lupa na mão, vamos ver aqui essa atividade. Opa, cadê aqui? O comércio de pessoas era uma atividade altamente lucrativa para os portugueses, porque eles se aproveitavam daquele momento de guerra, de briga que estava acontecendo lá na África, né? Compravam esses africanos, traziam para o Brasil, obrigavam eles a trabalhar sem direito algum, sem ter salário, sem ter horário de descanso adequado, sem ter uma alimentação que custasse caro, né? Para eles era sempre o resto, o que sobrava, a base do castigo. Então, eles tinham que trabalhar pesado, de forma gratuita, e aí os portugueses faziam o que com o trabalho deles? Juntavam dinheiro. Então, os portugueses estavam enriquecendo as custas do trabalho escravo. Na África, os portugueses obtinham diversos objetos, como pedras preciosas e ouro, em troca de produtos europeus. Então, os africanos faziam a troca, os europeus vinham lá, davam produtos que eles não conheciam, e em troca, os africanos davam pedras preciosas ou ouro. Além dos objetos, também compravam, olha lá, prisioneiros de guerra dos africanos, com os quais se aliavam. Então, eles faziam o quê? As pessoas que estavam em guerra entre as tribos africanas, entre os povos africanos, quem perdia era preso, né? Então, eles pegavam esses prisioneiros, compravam dos africanos, esses que já estavam presos, e eles traziam para serem escravizados aqui, certo? Então, lembrando que lá entre a África, não é que eles se escravizavam, eles estavam vendendo inimigos, certo? Não se sabe o número exato de africanos que foram trazidos para serem escravizados na América. Calcula-se que cerca de 11,2 milhões chegaram vivos, pois muitos morriam durante a viagem. A viagem, eles eram trazidos lá nos navios, nos porões do navio, sem circulação de ar adequada, sem água adequada. Ficavam, às vezes, uns dias com a alimentação inapropriada, eu ficava até sem comer. Então, tinha lá a infestação de ratos, insetos. Aí, tinha um que ficava doente, aí não tinha sol, não tinha circulação de ar. Um ia transmitindo para o outro a doença, e aí, muitos se contaminavam e o que acontecia? Eles morriam, vinham a morrer. Então, quando chegavam vivos, os que chegaram vivos, se calcula aproximadamente 11,2 milhões de africanos. No Brasil, chegaram oficialmente 4,8 milhões, ou seja, quase a metade dos africanos que foram retirados da África, vieram para o Brasil. Então, para deixar mais claro aqui, quando eu falo que trouxeram, são todos os africanos que eles traziam só para o Brasil. Eles também levavam para outros locais que eram colônias, inclusive lá para a Europa. Vocês vão ter que fazer uma outra pesquisa nessa aula, tá pessoal? Façam uma pesquisa sobre os principais locais de comércio de escravizados no continente africano e registra as informações no espaço ao lado, tá? Então, vocês vão ver lá. Quais foram os principais locais de comércio de escravizados no continente africano e registra as informações no espaço ao lado. Então, assim, eu já posso antecipar para vocês e dizer que um dos principais locais foi na região do Congo. Eu já dei uma olhada para vocês, para poder contar isso para vocês. De Congo, da Angola e do Guiné, certo? Por isso que, inclusive, uma das matrizes de religiões africanas mais conhecidas quando se fala de religiões, principalmente o candomblé, se fala da nação de Congo, da nação de Angola. Por quê? A maior parte das pessoas que foram trazidas vieram dessa região da África. Então, se usa esse termo nação de Angola, nação de Congo para essas religiões, porque eles vieram de lá, ok? Então, olha, vou escrever essa partezinha aqui para vocês poderem saber e depois vocês vão fazer a pesquisa aí de mais informações sobre os principais locais de comércio escravizados no continente africano. Pega lá um mapa do continente africano e pinta essas regiões. E, ó, está aqui a nossa hashtag para você compartilhar com a gente, hein? A maior parte dos africanos. Opa, fora. Das regiões de Congo Então, olha lá. O que vocês vão fazer? Vão ver se teve outras regiões que também... Quais foram as outras regiões, além dessas que eu escrevi aqui, que teve uma grande... Que mandaram muitos escravos aqui para serem escravizados, que vieram para o Brasil, tá? Então, olha lá a pergunta que eu estou fazendo. Que vieram para o Brasil. E aí vão pegar um mapa da África, do continente africano, vão localizar essas regiões e vão pintar lá no mapa. E compartilha aqui com a gente. Certo, turminha? Nos vemos na nossa próxima aula de história. Foi muito legal trabalhar com vocês. E vamos lá, conscientização, hein? Um beijo carinhoso e se cuidem. Tchau!